Você aí quer comprar um celular baratinho, mas não quer aquelas tranqueiras que fica travando, que dá vontade de jogar na parede? Então hoje você chegou ao lugar certo, porque eu tenho o top 5 de smartphones baratos, mas baratos mesmo, e que são ótimas escolhas no mercado brasileiro. Meus queridos, muito obrigado pela sua audiência, já mete aí o dedão no like, assim você contribui muito com o meu trabalho, se você quiser fazer parte da família, vem, vem, vem aqui comigo, Thalesson Teixeira, no canal TTT, que é só se inscrever, não paga nada, é de graça, e você tem o melhor da tecnologia de forma simples e fácil, porque aqui ela é muito fácil. E agora nesse top 5 de celulares bem baratinhos, aí na faixa de R$800,00 que você encontra no mercado nacional, não é importado, já é aqui no Brasil, eu tenho aqui a primeira opção para você, que é o Redmi 10C, essa versão que engloba aí um bom processador, o Snapdragon 680, que é um octa-core de até 2.4 GHz, ele que tem 4 núcleos de maior performance e 4 núcleos de eficiência energética. Esse de eficiência energética, para economizar bateria, o de maior performance, para entregar uma boa performance aí no dia a dia. Ele que já vem 128 GB de armazenamento, com 4 GB de memória RAM, que formam um conjunto excepcional e pode ser encontrado na casa dos R$800,00. E ainda tem uma tela gigante, gosta de tela grande, tem uma tela de 6.7 polegadas, é um painel IPS, HD+, e a bateria não vai deixar você na mão, são 5.000 mAh, e com esse conjunto, com as otimizações da Xiaomi, você tem sim um aparelho para ficar tranquilaço aí, longe da tomada, sem passar perreio, sem passar perrengues. Ele que conta com a câmera principal de 50 megapixels, tem outras câmeras, mas muito basiconas, então nem adianta perder tempo falando nela, não vai ser coisas que você vai comprar ou vai deixar de comprar, porque são bem basiconas as outras câmeras. A principal, 50 megapixels, e a câmera de selfie é bem básica, verdade? São apenas 5 megapixels, mas o conjunto geral da obra e o preço faz desse Xiaomi uma das grandes opções aí no mercado brasileiro. O que é o nacional? Tem o Motorola Moto E32, esse aparelho que faz jus aqui estar na lista, porque ele tem um ótimo processador dentro da sua categoria, dentro dessa faixa de preço mais acessível, que é o Unisoc, que tem clock aí de até 1.6 GHz, é octa-core, tá galera? Mas ele tem dois núcleos de maior performance, o normal nessa categoria, nesses aparelhos mais baratos, é apenas processador de núcleos de eficiência energética, ou seja, núcleos mais simples, né? Núcleos que tem menos performance, só que esse Motorola também tem dois núcleos de alta performance e mais seis aí de eficiência energética, sendo um octa-core, são 4 GB de memória RAM, o armazenamento é menos que o Xiaomi, são 64 GB, mas também expansível, se você precisar, pode usar um micro SD facilmente nesse Motorola, ele que conta com a tela, ó, o que é legal da tela dele, 6.5 polegadas HD, um painel IPS também, com taxa de atualização em 90 Hz, isso deixa a fluidez melhor, isso deixa o aparelho bem gostoso de usar no dia a dia com essa taxa de atualização em 90 Hz, bateria também é outro ponto, não vai deixar você na mão, são 5.000 mAh de capacidade para, com folgas, atingir um dia longe da tomada, e você tem o conjunto de câmeras dele, câmera principal aqui, de 16 megapixels na parte traseira, tem outros sensores, novamente, esses aparelhos mais baratos, tem muitos sensores, mas só fique atento ao sensor principal e o sensor de selfie, os outros, ó, tanto faz ter ou não ter, porque realmente a qualidade é bem fraquinha, não vale nem a pena a gente perder tempo mencionando, além disso, a câmera principal de 16 que eu acabei de falar, ele tem uma câmera de selfie de 8 megapixels, então esse Motorola também faz jus estar aqui, entre os melhores aparelhos baratinhos, entre os celulares baratinhos para você comprar e não passar raiva, Moto E32 também é uma baita opção. Infinix Holt 20i, esse aparelho também está com méritos nesta lista, podendo ser encontrado aí nessa faixa próximo aos R$ 800, vira e mexe um pouquinho mais ou um pouquinho menos, esses aparelhos aí sempre estão em promoções, e você quer receber elas na palma aí da sua mão, tem que aproveitar e entrar no nosso grupo de descontos agora, no WhatsApp, tem a comunidade, ou no Telegram, Thaleson, quanto é? De graça, não paga nada, e você recebe os melhores promoções, os melhores descontos do mundo da tecnologia, aí na palma da sua mão, que eu mesmo vou enviar, então, ó, faz parte que só tem coisa boa, coisa legal. Mas voltando aqui para esse Infinix Holt 20i, ele tem um processador MediaTek Helio G25 Octa-Core, que tem um clock máximo de 2.0 GHz. É verdade que esse Infinix só tem núcleos de maior eficiência energética, não tem aqueles núcleos de maior performance para dar um gás aí, para dar um desempenho no dia a dia superior, ele já não tem, mas consegue uma boa performance. São 4 GB de memória RAM, e o que é legal, já vem com 128 GB de armazenamento, então você armazena muita coisa, coloca muito vídeo, muita foto, o grupo da família do WhatsApp é lotado de todo dia aquela galera mandar aquelas mensagens de corrente, que entope o celular de coisa, você tem aí armazenamento, 128 GB, é bem legal, né? Quem não participa de grupo de família e recebe aqueles videozinhos de corrente, aqueles bondinhos, boa noite, boa tarde, é bem legal, é bem legal, mas enche o celular, não é mesmo? Comenta aí se não enche. Também tem tela de 6.6 polegadas, é um painel IPS com resolução HD+, então uma tela legal aí, bateria suficiente para um dia, tranquilaço, 5.000 mAh, e você tem câmera principal de 13 megapixels e câmera de selfie de 8 megapixels, então é mais uma opção excepcional para você colocar na lista aí, na hora de escolher o seu novo celular baratinho em 2023. E essa lista está bem diversificada, tem vários fabricantes, vários modelos, e agora o próximo é o Realme C21Y ou o C25Y, o C25Y é o mais novo, mas talvez você encontre só ele acima dos 800, o C21Y é certeza de você encontrar dentro dessa casa, então eu coloquei aqui essas duas opções para você monitorar. Eles vêm com aqui um processador Unisoc também de 1.8 GHz com dois núcleos de maior performance, lembra do início que eu falei? Dois núcleos de maior performance e seis núcleos de maior eficiência energética. São 4 GB de memória RAM, tanto para um como para o outro, 64 GB de armazenamento para o 21Y, mas se você achar o 25Y aí dentro dessa faixa de preço, ele tem o dobro, são 128 GB, então vale a pena se a diferença de preço for pequena, vale a pena você já partir para o C25Y, tá gente? E tudo, lembrando, não esquece, todos os links promocionais vai estar na descrição, os melhores preços eu vou colocar na descrição de todos esses aparelhos que eu estou falando aqui no vídeo. E continuando, nós temos tela de 6.5 polegadas, um painel IPS com resolução HD+, tanto para um como para o outro, bateria, novamente 5 mil, é a turminha de 5 mil miliamperes, todos os aparelhos que eu falei, que eu vou falar, que eu falei, tem 5 mil miliamperes de capacidade, o que é suficiente para um dia longe da tomada, nós temos aqui câmera principal de 13 megapixels para o 21Y e selfie de 5, mas se você escolher o 25Y, tem câmera principal de 50 megapixels e também um upgrade na câmera de selfie, que aí passa a ter 8 megapixels, por isso se a diferença de preço for pequena, vale a pena sim já ir para o C25Y, não é verdade? Ei, segura aí, eu quero que você agora contribua com o meu trabalho deixando o dedão aí no like, é simples e fácil, e se você quiser fazer parte da família, aproveita agora também para se inscrever no canal. Voltando agora para a lista, né? Mais um Motorola, o Moto E13, esse lançamento da Motorola que chama atenção por alguns detalhes, é muito, muito, muito baratinho essa versão que eu coloquei aqui, é disparado o mais barato da lista, você vai encontrar às vezes até abaixo dos 700 reais, mas que tem coisas que chamam a atenção, e eu não coloquei ele à toa, porque talvez você seja aquele, ah, eu quero um smartphone só para o WhatsApp, eu vou dar minha mãe, minha tia, meu avô, minha avó, ele só vai usar para o WhatsApp para falar no grupo da família, para fazer aquela videochamada, para reunir a galera, mas não faz tanta questão de muito armazenamento, de muito processador, mas quer preço barato. Ele tem aí um processador Unisoc Octa-Core também, que tem aqueles dois núcleos de maior performance, rodando o clock máximo 1.6 GHz. Tem apenas 2 GB de memória RAM, é verdade, mas dá conta do recado para uso mais simples, e até pela faixa de preço, mais barato da turma. 32 GB de armazenamento, também com memória expansível, o que é legal se você precisar entupir rápido aí o armazenamento, você tem essa possibilidade de utilizar um micro SD. Você tem aí uma tela IPS de 6.5 polegadas, com resolução HD+, bateria 5.1, 5.1, 5.1, não, 5.1 não, 5.1, 5.000 mAh de capacidade, e você tem autonomia excepcional para um dia longe da tomada, além do conjunto de câmeras, 13 megapixels para a principal na traseira, 5 megapixels para a câmera frontal. Então, é um conjunto aí que vai agradar para quem quer um celular bem barato, mas bem barato mesmo aí, beirando 600 a 700 reais, mas que não abre mão de ter uma máquina que não vai ficar passando raiva, não vai dar aquela que, galera, tem uns Galaxy aí que o povo compra, que misericó, dá vontade de jogar na parede. Eu não coloquei os Galaxy, eu faço muita análise aqui de Galaxy, mas essas tranqueiras de 500 reais, de 600 reais, esses Galaxy são, perdoe, mas são terríveis. Se você comprou aqueles A0 não sei quanto antigo, ó, não faz isso mais não, não faz não, porque tem aparelhos bem melhores nessa mesma faixa de preço que não vai fazer você ter vontade de jogar ele na parede. Mas uma opção alternativa da Samsung, tem gente que é assim, tá, eu só quero Galaxy, não quero outra marca, quero Galaxy. Então, se você pensa em um aparelho baratinho nessa faixa aí de 800 reais e só quer um da Samsung, esquece aqueles A02S, A0, não sei nem se tem A02S, mas A03S tem, A03 Core, A02 Core, ó, esquece essas tranqueiras, vai fazer você passar raiva. E aí, a Samsung lançou um aparelho bem mais moderno que é o Galaxy A04e. Esse aparelho, sim, consegue entregar uma performance digna, é o celular minimamente digno da Samsung no mercado brasileiro, porque ele tem um processador Octa-Core, é o Helio P35 até 2.3 GHz. Mas vale lembrar que ele não tem aqueles núcleos de maior performance, apenas núcleos de melhor eficiência energética e também menos performance. Ele tem 3 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento, aquela bateria de 5.000 mAh, tela 6.5 polegadas, PLS, HD+, tá? Eles são quadro de diferença PLS e IPS, nada. É apenas a tecnologia própria da Samsung, mas elas são equivalentes, no caso, IPS e PLS, tá? Fica registrado isso. Câmera principal de 13 megapixels e câmera de selfie de 5 megapixels. Então, pra você que quer um Galaxy baratinho, minimamente decente, Galaxy A04e, aí que você vai achar, às vezes, até por menos de 700 reais. Eu comprei o meu por 639, então preço top, top, top. É claro, se você participa do nosso grupo de descontos, você recebeu essa oferta. Não participa? Entra lá pra receber essas promoções, tá? Sempre de lojas confiáveis. Deixa bem claro isso aí, pra você não tomar aquele susto. E pra finalizar com chave de ouro, outra dica. Vale a pena ficar de olho no Moto G32. Ah, tá? Esse ele é muito mais caro, 1.100, 1.200, não sei quanto. Eu já mandei promoção dele de 899. E é um aparelho que está um passo acima de todos os outros que eu acabei de falar. Então, vale a pena monitorar também o preço dele, porque se pintar promoção top, você, ó, cata ligeiro e aproveita a oportunidade. Porque, às vezes, aparecem oportunidades de aparelhos que estão aí 1.000, 1.100, ficar aí na faixa de 800, 850, 899 e vale a pena você dar esse pulo pra ir pra um aparelho bem melhor. Você concorda comigo ou não? Eu acho que vale a pena sim pular pra um aparelho bem melhor com uma pequena diferença de preço. Às vezes, 10, 20 reais numa parcela. Não, nem isso. Às vezes, 10 reais, 15 reais na parcela. Você passa pra um aparelho bem superior no lugar de levar um aparelho aí mais simples. E aí, gostou da lista? Deixa aí o dedão no like. Não se inscreveu ainda? Se inscreve. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela audiência. Se você chegou até aqui, Deus vai abençoar você mais e mais. Não esquece, na descrição já tem todos os links aí dos smartphones que eu acabei de falar com os melhores preços da atualidade. Eu sou o Thalisson Teixeira. Espero que esse vídeo tenha te ajudado nessa luta de encontrar um bom smartphone barato em 2023. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza e se inscreva no canal.